bonito né mas olha só, eu trouxe vocês aqui juntamente comigo nessa tarde pra gente fazer esse vídeo aqui em comemoração tá, comemoração de que? em comemoração aos 60 mil inscritos no nosso canal tá, comemoração e aí pessoal, uma boa tarde pra todo mundo estamos aqui nessa tarde de sábado lindíssima aqui na cidade de Braga em Portugal eu estou exatamente aqui no Jardim Santa Bárbara eu já fiz algumas imagens, mostrei pra vocês alguns pedacinhos de como é bonito esse jardim, né? mas olha só, eu trouxe vocês aqui juntamente comigo nessa tarde pra gente fazer esse vídeo aqui em comemoração em comemoração aos 60 mil inscritos no nosso canal que bacana, bom, até eu postar esse vídeo já vai ser uns 60 mil e 300 e lá vai, né? que bom pessoal, só tenho a agradecer a vocês, a cada um de vocês que tem compartilhado que tem deixado like, que tem comentado nos vídeos aqui do meu canal pessoal que gosta do nosso trabalho nossa, é uma alegria imensa pra mim, olha rumo aos 60 não, 60 a gente já atingiu, né? então rumo aos 100 aos 100 mil inscritos mas como é que eu faço? é só compartilhar os nossos vídeos compartilhe nossos vídeos pessoal se inscrever bastante deixar bastante like nos vídeos aí que foram postados no canal nossa, vocês me alegram muito, viu? obrigada demais abraço muito forte pra vocês que gostam do trabalho da gente que apoiam o meu trabalho que, olha muito bom pessoal tô muito feliz com vocês, viu? tem sim, deslikes tem pessoas que chegam às vezes, né? com coração cheio de coisa ruim né? mas a gente não liga não, tá? no meio de um cesto sempre tem uma maçãzinha podro não, meu amor da cara de boca vou mostrar pra vocês mais outras coisinhas aqui desse passeio que eu tô fazendo aqui nessa tarde de sábado olha aí não estou sozinha estou muito bem acompanhada aqui do senhor, meu marido pastor Luiz Macedo que também tem canal aqui no YouTube eu vou deixar aqui embaixo a descrição do canal dele pra vocês irem lá também dá uma focinha e nós dois temos um canal em conjunto isso, o canal Interluz Igreja Online um abraço a todos vocês aí tá bom? nós estamos aqui curtindo um solzinho um final de tarde durante a semana toda trabalhando, né? e tiramos esse final de tarde pra vir aqui passear um pouquinho olhar essas flores tão lindas aqui é verdade muito bonito, né? um abraço a todos é isso aí, pessoal vamos ver mais um pouquinho de algumas outras imagens que eu preparei pra você em comemoração aos 60 mil inscritos aqui no canal parabéns Música 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 Pessoal, eu tô aqui com a Mariana ela está aqui vai explicar pra gente que evento é esse que tá acontecendo agora aqui no centro de Braga tudo bem, Mariana? tudo bem então, o evento de hoje chama-se Braga Day Braga Day consiste em várias em apresentar as várias modalidades de Braga porque as pessoas normalmente associam o futebol com o Braga mas não é só o futebol também há voleibol há basquetebol natação taekwondo uma série de modalidades que as pessoas podem vir cá ficam a conhecer e podem se inscrever também depois, à noite vai haver um concerto do Chutes e Pontapés e depois, no final então, vai ter a apresentação da equipa de futebol de... está então, não é então, não é um evento político não, não é um evento político eu tô falando que tá divertido aqui não não Pessoal, estão apreciando as imagens que eu estou fazendo aí para vocês. Olha só, vídeo sim de comemoração de 60 mil inscritos do canal e também... O aniversário da nossa filha, hoje completando mais um ano de vida. Um beijão, minha filha. Aí no Brasil, abraço para você, minha filha. Está em Macapá, estado do Amapá. Um abraço da mamãe, do papai. Logo, logo você vai estar aqui com a gente. Não, 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 não. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje dessa tarde maravilhosa de Sábado acompanhada, né? Claro, sempre. Agradecendo a todo mundo aí que ficou até agora assistindo esse vídeo. Compartilhe também, ajuda a gente a conseguir agora 100 mil inscritos. Está certo? Olha, confio em vocês, hein? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri